Chris Rock quebrou o silêncio sobre o que se passou nos Oscars, mas falou pouco sobre o assunto. Durante uma atuação em Boston, o comediante disse à plateia que ainda está a digerir tudo o que aconteceu. Chris Rock subiu ao palco para mais um espetáculo de comédia em Boston, que faz parte de uma digressão. Com o espetáculo esgotado, foi ovacionado pelo público. Chris Rock começou a apresentação a dizer que não tinha nada de especial preparado para falar sobre o incidente dos Oscars, mas ainda assim quebrou o silêncio. Não tenho muito para dizer sobre o que aconteceu, portanto se vierem para me ouvir falar sobre isso, tenho um espetáculo inteiro que escrevi antes deste fim de semana. Ainda estou a processar o que aconteceu, portanto em alguma altura irei falar sobre isso. Será sério, será engraçado, mas neste momento vou contar algumas piadas. Já é bom sair de casa. O humorista deixou no ar a possibilidade de desenvolver o assunto mais à frente. Entretanto, a Academia de Cinema dos Estados Unidos fez saber em comunicado que o ator Will Smith foi convidado a deixar a cerimónia dos Oscars depois de agredir Chris Rock, mas recusou. A Academia justifica a permanência do ator com o facto das coisas se terem desenrolado de uma maneira que não podia ter sido previsto. O Conselho de Diretores da Academia confirmou ainda que iniciou um processo disciplinar contra o ator por violar os padrões de conduta do grupo ao ter agredido o apresentador.